Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Estou a começar um vídeo assim com esta cara de adoentada porque eu queria fazer um getting ready. Quero compor este cabelo. Foi lavado e seco com o secador hoje. Quero mostrar-vos os produtos que ando a usar, como é que eu ando a estilizar o cabelo, porque vocês têm perguntado como é que eu ando a alisar o cabelo visto que o meu cabelo agora tem um quarto um bocadinho diferente. E eu tenho tentado manter o volume da parte de cima, então vou mostrar-vos neste vídeo como eu tenho feito. Nada de especial, nada que eu já não tenha partilhado nas outras redes sociais e aqui também em alguns vlogs, mas decidi fazer um vídeo mais específico sobre isso. E também vou maquilhar-me. Esta cara não está boa. Muitas cenas secas, muitas olheiras, muita palidez. Por isso, vamos cuidar um bocadinho de nós e vamos conversar. Eu tenho vários assuntos que quero abordar neste vídeo. Quero falar um bocadinho deste início de ano. Quero falar um pouco sobre como é que eu me sinto hoje. Estou bem esquisita. E claro, vocês já sabem que eu falo sempre das coisas de forma um bocadinho vaga, porque nem tudo eu consigo ou posso ou me sinto confortável em partilhar quando não estão ainda a acontecer de facto. Mas já estão no processo. Mas mesmo assim eu não sou capaz de partilhar de forma aberta. Há muita gente que faz esse tipo de partilhas. Publicamente eu não sou capaz. Eu acho que isto muitas vezes é encarado como sensatez, mas muito sinceramente eu acho que outras vezes é excessivo o receio que as coisas corram mal e isso pode também demonstrar demasiada ansiedade. Também não é positivo. Então eu não sei por onde é que eu vou e de começar, se cabelo ou maquilhagem, mas talvez maquilhagem. Vamos começar com maquilhagem. Então, para ver se esta cara fica com o melhor aspecto. Apesar da minha cara estar muito pálida, obviamente as mãos estão ligeiramente mais escuras. Ligeiramente eu vou continuar a usar a base que anda a usar, a da L'Oreal, que é a minha favorita do momento. Já é a favorita desde o ano passado. É a 220, a cor que eu ando a usar. Vocês perguntam muitas vezes a cor da base que eu ando a usar e é esta, está bem? Já podia usar um tom abaixo, talvez, mas gosto muito, muito dela. Então, amores, o início do ano está a ser atribulado. Eu lembro-me do ano passado com o seu ano super motivado, super produtiva. Este ano não está a ser assim. Não sei se é por causa do frio que eu ando a sentir. Sinto-me bem desmotivada com o frio sempre. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que esta situação atual está a cansar-nos a todos. Estamos a ser levados mesmo a exaustão. E somos convidados a ver a vida de duas formas. Mas isto é sempre. Independentemente de estarmos a viver um momento muito complicado ou não. Que é ou enquadramos as coisas de forma leve, um dia de cada vez, de forma positiva. Ou ficamos ansiosos, deprimidos e para baixo, desmotivados, desmoralizados a pensar no passado, no que perdemos nos últimos meses e no que aí vem pelos próximos. Então, há sempre duas formas de ver a vida, mas em 2020 e 2021, pelo menos agora no começo, estamos a ser obrigados a ver as coisas dessa forma. Eu acho que antes as pessoas já deviam olhar para o agora com mais intensidade, não pensar demasiado no passado para não ficarem, sei lá, deprimidas, não deviam pensar demasiado no futuro para não ficarem ansiosas. Mas nós levávamos a vida conforme nos apetecia, sem pensar demasiado. Só que lá está, o ano passado fomos obrigados a olhar mais para o agora, para o imediato, e a enfrentar muitas coisas que não estávamos dispostos a enfrentar dentro de nós próprios, às vezes. Fomos obrigados a fazê-lo durante os últimos tempos. E mesmo para as pessoas que já sabem disso, que já tentavam praticar, isso está a ser um desafio. E eu falo por mim. Eu acho que já partilhei em vocês em vários vídeos da rubrica Carina de Verdade, que tentava viver o agora, tomar as rédeas da minha vida, várias coisas. Eu vou deixar aqui embaixo a playlist dos vídeos da Carina de Verdade, para vocês poderem ver, caso queiram ver ou rever algum. E tenho aqui algum pelo, exato. E a verdade é que, apesar de eu saber daquelas coisas e de eu praticar, eu também preciso de ouvir essas coisas muitas vezes, porque é normal uma pessoa, por vezes, esquecer. Não é bem esquecer, mas não conseguir pôr em prática. Não somos perfeitos, não é? Então, o que é que acontece? Eu dei-me conta que agora, durante o início do ano de 2021, e com o agravamento da situação, eu fiquei muito, muito ansiosa e desmoralizada. Desmotivada. Não que me desmotive totalmente a fazer as coisas que eu gosto. Isso não. Mas, em alguns momentos, eu não consigo esconder a ansiedade e a apreensão. Também já ouvimos, durante os últimos meses, que nada ia voltar a ser como antes. É claro que, eventualmente, vamos conseguir ter uma vida livre de vírus. Eventualmente, não sabemos quando. Mas as coisas não vão mudar, porque nós mudamos. E, ao mudarmos, muitas coisas vão mudar por nós, porque somos nós que fazemos a sociedade. Somos nós que fazemos o nosso ambiente. Somos nós que fazemos isso tudo. O nosso ambiente, à nossa volta, não é? Uns com os outros. E nós já percebemos, com esta situação toda, que estamos todos conectados, verdadeiramente. Que não é só algo, ah, é bonito, poético. É algo real. Portanto, ao mudarmos, vamos mudar tudo. E com esta situação toda, eu recebo muitas mensagens de amor, a dizer que perderam o emprego, a situação de vida mudou muito, não sabem o que é o que fazer, estão assim, confusas, esbaralhadas. E eu dei a sugestão no Instagram de... Uma sugestão, não foi bem uma sugestão. Disse somente que seria um momento perfeito para muitas pessoas criarem oportunidades no meio da crise. E sempre foi assim. No meio de qualquer crise, basta estudar na história para saber disto. Estudarmos um bocadinho de história para saber. Que no meio de todas as crises, por piores que fossem, surgiram sempre oportunidades, mudanças positivas. Que não são imediatas, mas são positivas depois. Evolução mesmo, entendem? Evolução de tudo. Em relação a tudo. E este é um momento desse tipo, estão a perceber? É um momento de crise muito grande. Que ainda vai ficar connosco durante uns tempos. E que vai obrigar as pessoas a reinventarem-se, a criar coisas novas. Por isso é que eu já toquei nesse assunto no Instagram. E referi aos amores que estão a procurar novas oportunidades de trabalho, por perder o emprego com esta confusão toda. que podiam tentar, em simultâneo com a procura de um emprego, tentar um negócio próprio. E o que é que eu quero dizer com o negócio próprio? Ser, assim, criativo. Ser criativo. Às vezes não é preciso muito dinheiro para começar um negócio próprio. Às vezes é preciso, sim, um bocadinho de estudo, um bocadinho de pesquisa. Mas eu acho que as cadecinhas mais criativas, como sempre foi ao longo da história, vão ser compensadas, recompensadas, e vão tirar partido desta situação. E isto não é de dizer, ah, vais-te aproveitar das pessoas estarem mal, de uma situação má. Não, não é isso. É ser inteligente. Se as coisas estão a mudar, em que sentido estão a mudar, e como é que eu posso pôr aquilo que eu sei, aquilo que eu posso vir a saber, ao serviço dos outros, de uma nova forma, visto que o mundo está diferente. Mais digital, por exemplo. Então, eu apenas refiro, às vezes, estas coisas para nos estimular, para pensarmos um bocadinho mais. Por isso, deixo aqui também esse pensamento para vocês, amores. Contem-me aí nos comentários, se já pensaram, durante o último ano, em alguma coisa que gostariam de fazer, diferente, que gostariam de pôr ao serviço dos outros, se pensaram num negócio próprio, se foram obrigadas a olhar para coisas que gostam realmente de fazer, com o tempo que tinham disponível, durante 2020, se pensaram melhor nas coisas que gostariam de fazer, que gostavam de fazer, que deixaram para trás e que podem virar negócio atualmente. Porque há muita gente que deixa aquilo que ama para trás, por necessidade de estabilidade financeira, ou assim. Mas lá está, durante este ano, tanta coisa mudou, que às vezes somos obrigados a ir buscar ao baú as coisas que realmente nos faziam bem, nos faziam felizes, nos davam propósito, nos davam alento. E muitas dessas coisas podem ser convertidas em rendimento também. Eu acho que estou a ser um bocadinho abstrata, vaga, também acho que estou a ser. Mas, é só para nos fazer pensar um bocadinho, amores, está bem? Porque, muita coisa está a mudar, e, por que não, usar as ferramentas que temos, aquilo que sabemos, aquilo que podemos vir a saber, se estivermos dispostos a aprender mais, a favor, a nosso favor, entendem? É isso. Acho que já... Ah, e depois, no Instagram, eu falei isso, comentei isso, de alguma forma, vários amores disseram, para eu dar ideias de um negócio, para elas porem em prática, e não dá para dar, não dá para dar essa ideia, porque cada pessoa vai ter as suas competências, vai ter um gosto diferente, vai se sentir confortável em determinada área. Então, é muito pessoal, eu não posso dar esse tipo de sugestões, tão específicas, só cada uma de vocês já pode saber o que fará sentido. Aprender ou pôr em prática com o que já sabe. E agora, podemos entrar noutro assunto muito importante, que é, Carina, eu queria muito até aprender outra coisa, tirar um curso qualquer, aprender outra coisa, aprender um novo serviço, vender um serviço online, mas tenho tanto para aprender, eu não sei mexer nessas coisas, como é que eu começo, eu tenho tanta preguiça, é a palavra-chave desta secção da conversa. Preguiça, eu tenho muita preguiça, o que é que eu faço, Carina, o que é que eu faço? Amor, eu já tenho aqui no canal também alguns vídeos, também da rubrica Carina, é verdade, a falar sobre preguiça. E eu já fui preguiçosa, eu já fui preguiçosa, já fui muito preguiçosa, procrastinava, eu não conseguia fazer algo até ao fim, quando me propunha a fazer, e às vezes eu só fazia algo até ao fim, de forma rápida e eficiente, quando tinha um prazo muito apertado a cumprir, quando tinha um prazo, quando me davam assim um ultimato, eu fazia as coisas, percebem? E mesmo na universidade, por exemplo, eu gostava muito de algumas disciplinas, e nessas disciplinas eu estudava sem esforço nenhum, estudava todos os dias, mas para outras disciplinas eu só estudava depois para os exames finais, era muito difícil, e porquê que uma pessoa deixava as coisas chegarem àquele ponto? Absurdo, certo? Então eu já fui uma pessoa preguiçosa, já fui uma pessoa, hum, não quero saber, pode custar acreditar, mas já fui essa pessoa, e eu como vou ir mudando aos poucos, mesmo em relação, por exemplo, vamos falar de coisas mais banais, entre aspas, exercício físico em casa, há pessoas que não conseguem, porque não conseguem manter a rotina, como não têm ninguém a obrigá-las a fazê-lo, desistem, ou deixam os ses e os mãos da cabeça dominar, e ditar o que devem ou não fazer, essas vozes internas que nos boicotam, têm que ser caladas de alguma forma, e é também um exercício muito complicado, dominar a preguiça, e dominar o auto-boicote que fazemos nós mesmos, é um exercício que tem que ser aprendido, dominar os pensamentos, dominar aquilo que fazemos, dominar, dominar a nossa vida, eu acho que falo muitas vezes disso, tomar as rédeas, e passa também por dominar a preguiça, é difícil, é, mas depois do primeiro, segundo dia em que vocês conseguem dominar a preguiça, chegam ao fim do dia com um sentimento tão bom, de dever cumprido, de, eu fui capaz, eu sou a dona da minha vida, é da minha vontade, o sentimento é tão bom, que depois, se guardarem esse sentimento, vai servir-vos de motivação, da próxima vez que tiverem preguiça, e atenção, eu deixo muitas vezes a preguiça dominar, mas é quando eu decido, que faz sentido deixar a preguiça dominar, imaginem que é fim de semana, não apetece fazer exercício, penso, é fim de semana, não vou fazer exercício, é claro que nós arranjamos sempre desculpas, todos os dias do ano, se quisermos, porque a nossa cabeça é assim, mas há momentos em que eu deixo, percebem? É preciso estar consciente disso, por exemplo, é fim de semana, acordei mais tarde do que é normal, fiz exercício a semana toda, se não me apetecer muito, se tiver muito frio, aí eu permito ter preguiça, permito a preguiça dominar, mas de resto, eu vou fazer todos os esforços possíveis, para que ela não mande em mim, e não dite aquilo que eu devo fazer ou não, com o tempo que eu tenho, está muito pálido, e isto a contrastar muito, mas aqui ao vivo não está assim, não sei o que é que se está a passar, deve ser da luz, não faço ideia, as coisas que eu estou a usar para fazer pele, são a base, já vos falei da base, o corretor da Catrice, o líquido de camuflagem, depois o pó, eu estou a gostar muito deste pó da Rimmel, já está mesmo a acabar, eu ando a raspar para conseguir usar, e eu estou-me a dar conta, experimentando este e outros, dias sim, dia não, intercalando, dou-me conta que este, apesar de selar bem o corretor, por exemplo, não deixa o corretor marcar, não deixa a área dos olheiros demasiado seca, então estou a gostar muito deste pó, da Rimmel London, o Stay Matte, nas bochechas, utilizei este produto aqui da MAC, dizem que já foi descontinuado, um amor disse-me que já não existe, que é o Harmony da MAC, que é assim um blush castanhado, eu utilizava muito há uns anos atrás, para fazer o contorno, mas agora não tenho feito muito, e estou a utilizá-lo como blush, utilizei também este blush da Rimmel, também como o pó, o pó também da Rimmel, curiosamente, este aqui é o 050, é o Live Pink, e o iluminador, Mary Illuminizer, também voltei a tirar-lo da gaveta, e nas sobrancelhas estou a usar este lápis aqui, que não tem marca, porque vai com a minha maquininha da Vite, então, não consigo dizer-vos o número, nem nada, mas eu estou a gostar muito deste lápis, lápis, vou utilizar um bocadinho de eyeliner, da Catrice, e vou utilizar também esta máscara, da Essence, vocês sabem que eu adoro esta máscara de Essence, e nos lábios ainda não me decidi, mas, depois eu mostro-vos o que é que eu decidi passar nos lábios, depois vamos passar para o cabelo, está bem? Com as diquinhas, porque agora estamos em blá blá blá, já consegui fazer o eyeliner, até ficou mais ou menos, não é suposto ficar exatamente igual, o mais parecido possível, já é bom, e enquanto estava a passar o eyeliner, estava a pensar no que estávamos a falar agora, e lembrei-me do vídeo que gravei com a Lidia, com a Eliane, do Caminho Astro, e também o link da live, para vocês poderem ver, caso queiram, está uma live muito interessante, e um dos conselhos que a Eliane mais deixou lá, e que basicamente é um conselho, não só para 2021, mas para a vida, tal como o conselho de viver mais o presente, e esse conselho é, nós escolhermos o lado certo, nós, apesar destas complicações todas, deste caos que estamos a viver, nós temos a liberdade de escolher o medo, o ódio, a frustração, ou o caminho da luz, temos a hipótese de escolher a paciência, a esperança, o amor, o cuidado, portanto, é muito engraçado perceber, que realmente o nosso estado de espírito, vai influenciar obviamente a nossa vida, mas que nós podemos também escolher, o nosso estado de espírito, estou a dizer que eu faço isso? Não, muitas vezes não faço, tanto é que comecei o ano, assim, com um bocadinho de ansiedade a mais, do que é normal, mas, é algo que nós podemos também exercitar, ir praticando, e tentando levar para o nosso dia-a-dia, pé de pé, respirar fundo, quando é preciso, e fazer coisas que nos fazem bem também, para nos conectarmos connosco, e podermos, conseguir buscar esses sentimentos bons dentro de nós, que às vezes estão tão escondidos no meio do caos do dia-a-dia, não é? Então, fica aqui também essa reflexão, para todas nós, para mim também, obviamente. Passando agora para o cabelo, eu lavei só o cabelo com um shampoo, um shampoo 2 em 1, que é anti-caspa e também é condicionador, acho que, pelo menos isso lá 2 em 1, deve ser isso. E agora, eu vou aplicar o meu, os esmais, já uso este produto há muito tempo, e este produto chama-se Flat Liner, e é um produto para, que o cabelo alise, com a chapa, mas de forma mais protegida, não é? Para que não fique tão danificado, e também vai manter o liso, por mais tempo, porque é também um controle anti-umidade, anti-freeze. Então, eu gosto bastante do produto, eu faço, é aplicá-lo assim, não é? O cabelo fica um bocadinho úmido, e eu penteio, e deixo o produto secar, porque senão, vai custar mais alisar, deixa o cabelo duro, entendem? Não é isso que queremos, queremos o cabelo macio, portanto, vou pentear até o cabelo, não totalmente seco, mas até o produto se difundir mais no cabelo, e não ficar tão molhado, nada de especial. Eu vou dividir, como sempre faço, para estilizar o cabelo, vou dividir o cabelo em três partes, vou começar com a parte de baixo, e depois vou soltando, as secções de cabelo, até chegarmos à parte de cima. E visto que o meu cabelo agora está mais curto, ganha mais volume, eu tiro o maior partido possível desse volume. Vou deixar agora a primeira secção, que é a de baixo, aqui, esta aqui eu vou alisar para baixo, vou usar esta chapa aqui, que é da Prozis, na temperatura máxima, e vou alisar para baixo, e vou fazer isto a todo o cabelo, isto é muito rápido, por acaso. Esta parte aqui, eu vou alisar de duas formas, ou vou alisar para fora, assim, para o cabelo começar a ganhar algum tipo de corpo aqui, e algumas secções, algumas medais, eu vou alisar para baixo, então depende. Algumas eu vou fazer assim, e outras mais para baixo, tipo assim. É conforme mesmo. Portanto, vamos lá acelerar isto. Chegamos à parte final do cabelo, e esta parte aqui, eu costumo me alisar da seguinte forma. Então, eu puxo o cabelo para a frente, que linda, e vou alisando para cima, mesmo para cima, nesta direção, assim de trás para a frente. Por exemplo, aqui eu tiro uma madeixa de cabelo, assim, prendo o resto, oi, está vivo, prendo aqui o resto, e aliso isto para cima. É isto. E não faço com secções muito pequeninas, faço com aquilo que me apetecer, e passo algumas vezes, o alisador, se for preciso. Nada de especial, olhem-se só. Reforcem aqui a parte da raiz também, e, é isto, amores, até às pontinhas. Esta parte da frente, podem alisar para cima, mas, eu acho que dá mais jeito, pôr tudo para baixo, e alisar para baixo. E depois, quando, atirarmos isto para trás, fica tudo bem. a raiz, eu não vou fazer nada na raiz, não vou aproximar da raiz, para ficar bem volumosa, assim, tenham cuidado. E é isto, amores. Pronto, está feito. Agora, é só ajeitar o cabelo. Ó, estão a ver? Fica muito engraçado. Aqui, tudo. E fica com um volume bonito. Por acaso, o meu cabelo até ficou bonito, estão a ver, as pontas não ficaram muito arrepiadas, muito frisadas, mas há dias em que ficam, um bocadinho. Mas, mesmo assim, para evitar que o cabelo fique, ao longo do tempo, mais seco nas pontas, eu vou colocar um bocadinho de óleo. Este óleo aqui, eu comprei há pouco tempo, é da Pantene, mas qualquer óleo serve, na verdade. E, vamos colocar aqui, nas pontinhas do cabelo. Só para dar um, jeitinho mesmo, uma disciplina adicional. E, cheiro bem, portanto, o cabelo também fica com um perfuminho bom. Assim. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenham gostado de conversar um bocadinho comigo. Às vezes eu sinto que, falo, falo e não digo nada, mas eu sei que, quem precisa de receber as mensagens, que eu deixo nestes vídeos, as recebe. Por isso, contem-me aí nos comentários, como é que vocês estão a encarar, esta fase, que parece nova, mas é tão parecida, a que vivemos há pouco tempo. Como é que vocês estão? O que é que mudou na vossa vida? O que é que mudou em vocês, no último ano, ao longo do último ano, que foi tão longo, foi um ano que, para mim, eu acho que foi um ano longo. E que, em alguns momentos, custou um bocadinho a passar. E monótono, em alguns momentos, mas para outros também foi bom. Enfim, já falei disso noutros vídeos, mas, contem-me tudo aí nos comentários, amores. Eu vou deixar a lista de produtos usados, aí embaixo na descrição, caso vocês queiram adquirir algum. E, espero que vocês tenham gostado do resultado, do cabelo que eu acho que ficou. Muito giro, e pode ser uma dica para quem tem cabelo curto, médio, acho que é uma dica válida. Os produtinhos também são muito bons. O óleo, qualquer um, na verdade, serve, como eu já disse, mas este aqui, para mim, é insubstituível. E é isso, amor, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de pôr o gosto, não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de subscrever este canal, para não perderem os próximos vídeos, para não perderem vlogs, para não perderem conversas deste tipo. E passem também no Instagram, vou deixar aqui o arroba, e também o link na descrição. para estarmos juntinhas, coladinhas, está bem? E podemos conversar de forma mais rápida. Por isso, passem por lá. Eu vou deixar também o link aqui em baixo, para vocês poderem seguir o Instagram. É isso, amor, um beijo enorme, e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.